Já parou um pouquinho, meu risco deu baixinho, só a sinaral, ah Uma noite me envolveu, ela duro no céu e sonhou com ela E é legal pra cantar teu coração, louco louco de luzão E a idade assim, não tem o amor Deve ser, vai dar tempo pra me ver, vai deixar a victória, a viver O teu primeiro amor As histórias a vivar memórios, a deixar-me estar a parar A ver, a carna lua, no meio da rua, a chumir a sério E ela quando lá ouviu, é cercado em frio, faz um tempo Com a cara assim, molhada, ganhou por nada, que ela até chorou Com a cara assim, não tem o amor